Boa noite, senhora vereadora, mesa, vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Dinâmica FM e internautas. Eu gostaria de usar esses cinco minutos iniciais, primeiro para parabenizar nosso amigo Renan, que sempre está atento aqui aos trabalhos legislativos, e dizer a você, em nome da Câmara Municipal, Renan, muitas felicidades, uma longa caminhada, tenho certeza que o seu blog colabora muito para que a população do Tarabi fique atenta às coisas e às causas do nosso município. Parabéns ao seu trabalho, à sua família, que ajuda muito no desenvolvimento do seu blog. Também gostaria de falar algumas palavras a respeito do nosso amigo Samuel, está sempre aqui também atento às sessões, e eu não poderia deixar de fazer uns agradecimentos em nome da Casa Legislativa. O Samuel, morador do bairro Covize, ele quem começou o trabalho social na represa em fevereiro, com a capinação, após ser elogiado por moradores, ele continuou o trabalho e está até hoje. Com o apoio de moradores locais, nos finais de semana e fins de tarde, quando está na cidade, já que é motorista, ele desenvolve o trabalho voluntário no local. Serviços executados. Podas de árvore, capinação, limpeza, calçamento de cimento com nivelação, barragem dos aguapés, com cerca de arame no início da represa, que impede que os aguapés cheguem até as margens. Sistema de contenção de guapés, com cercamento, tudo isso com dinheiro do bolso dele e com a ajuda da comunidade. Foram gastos mais de R$ 3 mil do bolso do Samuel. Além disso, comprou maquinários, ferramentas e pretende continuar zelando do local, que é a represa do Covize. O apoio do Poder Executivo veio somente agora, pois muitas cobranças, onde veio doar o cimento para a calçada. Que quem doou, só corrigindo o vereador Cristal, quem doou não foi o Norair, quem doou foi a Prefeitura Municipal do Trabi, do Norair não doou nada. O Samuel fez tudo de forma gratuita, voluntária, e não pretende receber nada por isso. Apenas o reconhecimento da população, e você vai sair daqui com o reconhecimento da Câmara Municipal do Tanabia. Por isso, a Câmara vai entregar, na próxima sessão, uma moção de reconhecimento do seu trabalho. Samuel mora no Covize, é filho do Carlinho, do Caminhão d'Água, e é conhecido por todos do bairro e também da cidade. Samuel, continue seu trabalho, voluntário, tenho certeza que a população, os moradores do bairro do Covize agradecem muito esse trabalho seu. Gostaria de dizer também a respeito do concurso público, que já abriu as inscrições. Para quem fala que não tem publicidade, as coisas da Câmara Municipal do Tanabia, está aqui, página inteira, todos os meios de comunicação. No último dia 25 de abril, começou as inscrições. Mas então, é uma oportunidade à população do Tanabia, principalmente àqueles que não têm emprego. Fizemos isso com os jovens, com o processo seletivo aqui na Câmara Municipal para duas vagas, e estamos fazendo isso também a respeito do concurso público para três vagas na Câmara Municipal do Tanabia. Gostaria de falar para vocês também, que saíam na capa, e vêm algumas semanas já, dizendo que o prefeito, o Norarim é um prefeito ousado. Eu gostaria de falar a respeito disso, da ousadia do prefeito Norarim. O ousado é honrar o bônus dos professores, no qual ele teve que entrar na justiça para não pagar. O ousado é cumprir a licença-prêmio, que é lei, e ele não cumpre a licença-prêmio. Foi para a justiça, perdeu mais uma vez. O ousado é cumprir a lei, as emendas impositivas, que foi para a justiça e perdeu mais uma vez para a Câmara Municipal do Tanabia. O ousado, senhores, é ser transparente, e não esconder o dinheiro do povo, dinheiro suado, de pagamento de impostos. O ousado é ser isso, ser transparente, coisa que o prefeito não sabe ser. O ousado, senhores, é valorizar o servidor, servidor público municipal, que aguarda muito esse momento, e até agora o prefeito não mandou nada. E a informação que eu tenho, que não vai dar nada de aumento também, servidores. Uma pena, está aqui o Biratã, e espera muito que esse projeto chegue na Câmara, mas não vai chegar o Biratã. Sabemos já que ele não vai mandar nada. O ousado é cumprir as leis aprovadas no Legislativo, coisa que ele não vem cumprindo. Só para terminar. Mesmo leis de autoria de companheiros de bancada, que aliás, vereadores de situação não estão tendo os projetos executados pelo Poder Executivo. E para terminar, ousado, senhores, é não colocar parente na Prefeitura, coisa que o prefeito fez ao contrário, lotou a Prefeitura de parente. Gostaria de que todos ficassem até no final, para ouvir os debates do seu vereador, do seu representante, aqui na Câmara Municipal, até o final da sessão. E hoje, principalmente, é a questão financeira da Prefeitura Municipal do Tanabi. A questão da Câmara Municipal é transparente, a população pode acessar o portal de transparência, que tem o saldo, certo, o saldo bancário da conta da Câmara. E é isso que o vereador Xandão não entendeu até agora. Eu não quero saber a questão de receita e despesa. Eu quero saber quanto tem na conta, que são mais de 100 contas. É isso que eu quero saber. Eu quero passar a informação verdadeira à população. Não esconder, igual o prefeito Norte está fazendo, escondendo do povo. O dinheiro é do povo. Aí falta remédio, fala, ah, não pode comprar remédio, Renan, porque não tem dinheiro. Mentira. Ah, não pode dar aumento para o servidor porque não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, é mentira. Ah, não pode fazer essa obra, depende de recurso estadual, federal. Mentira, porque não tem dinheiro. Agora, alguns vereadores da base vêm aqui, Tuniquim, para falar, olha, não tem dinheiro. E não sabem nem o que está falando. Não sabem nem o que está falando. Porque o Deus, o Deus, Nouraer falou, eles acreditam. Será que não sabe que ele é mentiroso? Será que não deu para perceber que ele somente? Tem que perceber, gente. Aqui não tem mais criança, não. Agora, não passar informação para o povo. Quanto dinheiro tem em caixa? É uma falta de respeito com a população do Tanabi. E eu vou falar com o servidor público municipal. O servidor, na verdade, não vem aqui na Câmara Municipal de medo. De perseguição. Porque sabe que ele é o maior perseguidor da história do Tanabi. Os servidores têm medo de cobrar. O servidor tem medo de cobrar equipamento de proteção individual. Tem que falar para um, falar para outro. O outro vem falar para o vereador. Que tem medo, Derto. Não pode pedir uma botina, um uniforme, um capacete, um óculos. Que é obrigado. Luva. Ele tem medo. O servidor tem medo de pedir. O servidor tem medo de reivindicar. Agora nós vamos cobrar. Vamos continuar cobrando. Eu sei que a caneta não está na nossa mão. Que quem manda lá embaixo é o prefeito. Quem está com orçamento é o prefeito. Eu estou cansado de saber. Agora nós vamos valorizar. E eu como presidente da Câmara vou valorizar o trabalho legislativo. Vou valorizar o trabalho de cada um dos senhores vereadores. Inclusive gostaria de agradecer. Em nome da oposição. O trabalho de transparência. E tudo aquilo que nós apresentamos. A situação voltou favorável, não é, Rodrigo? Nunca se furtou a votar, a rejeitar um requerimento. E isso vai entrar para a história. Porque na época, Neto, você era mais novo e lembra do trabalho aqui. Quando o prefeito Nouraer era prefeito lá atrás. Que mandava na Câmara, Rodrigo. O prefeito falava assim. Eu não quero que votem nesse requerimento. Aí os cachorrinhos aqui não votavam. Eles tinham medo. Não, o prefeito mandou votar contra. Nós vamos votar contra. Pensa que é fácil o vereador da base votar favorável ao requerimento. Tem que ter coragem. E por isso que eu tenho que resaltar o trabalho da base também. Antigamente, Gilberto, não sei se você acompanhava. Reunia no gabinete do prefeito. Então, ó, esse projeto eu não quero que vota. Esse requerimento eu quero que não vota. Ele que mandava. Acabou isso aqui. Acabou essa história de mandar na Câmara. Do prefeito mandar na Câmara. De ter cachorrinho aqui balançando o rabinho. Acabou isso. Está aqui, ó. Plano diretor. Plano. O plano de trabalho registrado para o prefeito Nouraer. Para ser prefeito, Terto, tem que fazer aqui um plano de trabalho. Plano de governo. Vai lá e registra no cartório eleitoral. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Agora o prefeito fez, protocolou aqui uma mentira. Uma mentira regulamentada. Posso chamar? É uma mentira regulamentada. Porque ele mentiu até no papel. Mentir a boca assim, falando, é fácil. Agora mentir no documento. Aqui, ó. Gestão pública. Redução do número de cargos de confiança. O Gilberto falou aqui. Só de estagiário tem 53. Faz igual eu. O ousado é a Câmara Municipal do Tanabi. Que faz processo seletivo. Que não é mais do que obrigação fazer isso. Não é mérito do presidente, não. Da Câmara. É obrigação. Faz o mesmo, prefeito. Faz processo seletivo. Dá oportunidade para todos. Não só para os amigos. Os amigos do amigo. Os amigos do parente. A namorada do enteado. Não é assim. Dá oportunidade para todo mundo. Dá oportunidade. Se é ousado, prefeito. Se é ousado, prefeito. É fazer concurso público. E contratar empresa com capacidade. Empresa idônea que é a Vunesp. É cara. Mas é melhor. Dispensa comentário. Faz isso. Para estar aqui cheio de jovens. Vereadores com vontade de trabalhar. Nós não podemos fazer nada. Ah, o prefeito não cumpre. O prefeito não honra. O prefeito mente. Nós estamos fazendo o que aqui, gente? O que nós estamos fazendo aqui? Para que serve a Câmara Municipal, Tanabi? Ah, para lá tirar foto? Ah, vamos lá tirar uma foto. Que deu ali, roçou uma esquina. Ah, vamos lá tirar foto. É uma vergonha isso aqui, gente. Se a Câmara não puder fazer desempenhar o trabalho dela, tem que fechar as portas e ir para casa. Agora o papel do judiciário é receber as denúncias. Já começou a receber. O papel do legislativo é legislar. É indicar. É cobrar. É fiscalizar. Nós vamos furtar nem um minuto disso. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Se o prefeito não cumprir a lei, vamos denunciar. O judiciário existe para isso. Né, Gilberto? Né, Canela? Existe o judiciário para isso. Para trabalhar. Vamos denunciar e eles vão ver quem está com a razão. Até agora a Câmara tem quatro razão. E o prefeito nenhuma. É o bônus do professor, é a licença-prêmio, as emendas impositivas e o boletim de caixa. Perde uma atrás da outra. Vamos em frente aqui. Manter atualizado o portal de transparência, disponibilizando dados de interesse público, respeitando a legislação. Mais uma mentira documentada. Tem que pôr a foto do Pinóquio aqui, ó. A foto do Pinóquio, com aquele narizão comprido. É uma pouca vergonha isso aqui, gente. O vereador chanando, porque ele está com vergonha, ele vai se esconder lá atrás. É uma piada isso aqui. Vamos em frente aqui, ó. Vamos falar a coisa mais importante do mês de maio. Primeiro de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Valorizar o servidor. Viu, Fabrício? Valorizar o servidor. Que é o que ele registrou na justiça eleitoral. Revisão do plano de cargos, carreiras, salários, para ajustes. Eu lembro, ano passado aqui, o vereador Xandão, falou, olha, não, ele não deu esse ano, mas o ano que vem ele vai dar. Está registrado, já separei a fala do Xandão. Já está registrado aqui. Não, vai ter plano de carreira, vai ter aumento real, vai ser um mar de rosa. Cadê? Dia 1º de maio, já passou. Cadê? Não tem salário, não tem licença-prêmio, não tem bônus do professor, e não tem nem equipamento de proteção individual. Se o Rodrigo não dá equipamento na empresa dele, no outro dia vem a fiscalização aqui, para multar ele. No outro dia, vem a multa para o Rodrigo. E alta, hein, Rodrigo? E alta? Agora, o prefeito mente para a base. E a base, alguns, na verdade, vem aqui e fala, oh, não, não tem dinheiro, vai fazer isso. Vai fazer nada. Vai fazer no último ano. Quer enganar o povo. Só para encerrar esses 15 segundos que me restam. O prefeito vai enganar o povo, mas nós vamos vir falar aqui. O povo está sofrendo porque o prefeito quer que sofre. Porque tem dinheiro em caixa. Agora, esconder o dinheiro dele, tudo bem. Não vou entrar nesse mérito. Agora, o dinheiro do povo não vai esconder, não. Nós estamos aqui para fiscalizar e para mostrar a verdade para a população do Tanabi. E pode contar comigo, pode contar com os vereadores da oposição, com alguns da situação e com a Câmara Municipal do Tanabi. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Fica com Deus. Fica com Deus.